Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô novamente na região da 25 de março, dessa vez aqui na loja Lanceum Maquiagens. Fica na rua Paula Souza, número 313, e é uma distribuidora, tipo, com preços, que vocês vão ficar chocadas. A maioria dos itens que eu mostrei, tudo abaixo de R$10, então já preparem os corações, que essa dica tá realmente imperdível. Lembrando que por ser uma distribuidora, por eles focarem realmente no público de atacado, tá? Pra quem vai montar o seu negócio, quer ganhar uma grana extra, a maioria dos itens somente em box fechado, tá? E aí eu vou falar pra vocês também o valor que vai sair unitário dividindo. O legal é que eu consegui cupom de desconto pra vocês. Aqui na loja, o mínimo de compra seria a partir de R$500, mas vocês apresentando esse print aqui no caixa e pagando em dinheiro, o seu mínimo de compras vai passar a ser R$300 só. Então, gente, aproveitem, tá? Porque realmente os preços são diferenciados e eu tenho certeza que vocês vão amar. Caso você tenha gostado de algum dos itens que eu mostrei nesse vídeo pra vocês, mas querem comprar no varejo pra uso próprio, a Lancia também tem lojinha na Shopee. E eu vou deixar alguns links aqui embaixo pra vocês, tá? Gente, os preços também são muito legais, mas obviamente que diferenciados do público de atacado pro público de varejo, tá? Corre lá pra vocês poderem conferir tudo em primeira mão e qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu tô de olho. Deixa a sua ativa de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga, que agora chega de blá, blá, blá e bora lá conferir? Amigas, vou começar logo, olha, com as máscaras de cílios e eu tô bem chocada com esses preços, de verdade. Vocês vão ficar assim, passadas. Vale muito a pena pra eu poder revender, os preços estão surreais mesmo, tá? Aí tem essa versão, que é 5D, tá vendo? Ela é toda metalizada e torcidinha, tem várias cores, cor de rosa, prateada, roxinha. Outra opção é essa da Beauty Model, gente, também é muito fofinha. Ela tem formato de coração na embalagem, tá vendo? Tem várias pra gente poder escolher. Normalmente elas são o mesmo aplicador, o que muda mesmo é a corzinha da embalagem, tá? Essa, no caso, tem um aplicador bem fininho, eu acho bem legal pra gente poder aplicar nos cílios inferiores e ela pega todos os detalhes. Também da Beauty Model tem essa aqui, a 3D Máscara. Tá falando que ela tem... Ai, meu Deus, ela tem fibra, então vai deixar com um baita cilhão e ainda tá falando que é waterproof, ou seja, a prova d'água. Gente, coisa mais linda, sério, eu achei essas máscaras chiquérrimas. E essa, no caso, já tem aquele aplicador maiorzão, que inclusive é o meu favorito da vida. Essa é a Black Máscara e tá falando que ela é super, super pigmentada. A embalagem também é uma graça, olha isso, roxa. E a parte de cima dela, toda gliterinada. Aquele aplicador de respeito também, que eu amo. E tem vários outros modelinhos pra vocês poderem escolher. Inclusive, essa que eu achei diferentona, a embalagem parece algo meio espaço sideral, né? Tem a rose gold prateada e também a vermelha. R$4,20, gente, vai sair a unidade. Lembrando que aqui é o box fechado, tá? Então, R$100,80. E dividindo, vai ficar R$4,20 cada. Pra revender, isso aqui tá perfeito. Agora, gente, se vocês acharam que já tava bom, vai ficar melhor ainda. Olha só essas máscaras de cílios. Vocês acreditam nessa embalagem? O que que é isso, Brasil? Eu tô assim, em choque. É a coisinha mais linda do mundo, né? Tem várias pra vocês poderem escolher. Inclusive, uma que é bem diferentona. Já vou abrir. O aplicador dela, convencionalmente, é assim. Mas ele vem com esse negocinho pra girar embaixo. Já vou girar e vocês vão ver o que vai acontecer. Olha isso, gente. Ele fica torcidinho. Fala se não é perfeito. Aí, a gente consegue aplicar nos cílios inferior. A gente consegue aplicar em todos os cantinhos. Todas essas que são glitterinadas e até essa outra que ela gira, tá saindo o box todo por R$158,40. Aí, a unidade, dividindo, vai ficar R$6,60 só. Também um preço maravilhoso. Olha esse outro modelo também de máscara. O que eu mais amei, além da embalagem, né? É que ela é toda cheia de glitter. Meu Deus do céu. Essa daqui, ela já tem um aplicador bem grossão mesmo e já mais curvado, tá vendo? Perfeita. E ela tá saindo pelo mesmo valor. R$158,40. Dividindo a unidade, vai ficar R$6,60. Mas, tipo assim, eu tô mostrando pra vocês uma pequena parcela do que tem de máscara de cílios. Porque o tanto que chegou aqui na Lancel, não tá escrito. Olha só essas. Uma mais perfeita que a outra, né? Aí, elas variam. R$100,80 vai ficar R$4,20. Essa outra R$144, vai ficar R$6. Vai dependendo do modelinho, mas não passa de R$6,60 a unidade, viu? Chegaram algumas novidades aqui da marca Miss Rosé. Passada, gente. Esse delineador também tá com a embalagem muito chic, né? Ele é todo douradão, delineador líquido. O box todo tá saindo R$192,00. Aí, dividindo, a unidade vai ficar R$8,00. E logo na sequência tem esse corretivo também, que eu amei. Ele parece ser tudo, né? Imagina a cobertura. Sensacional. Tá falando que é um produto vegano, cruelty free, parabéns free e petroláter um free. Meu Deus do céu. Esse corretivo aqui, o box todo, tá saindo R$152,00. E aí, a unidade vai ficar R$7,20. E tem quatro tons pra vocês poderem escolher no box. Olha, parece ser da mesma linha, tá vendo? Batom líquido agora. Chique. O que eu mais amei é que a embalagem externa, né? Tá vendo? Da tampinha, é a mesma do produto. Aí, eu acho que fica chique. Tá saindo R$237,60 o box todo. A unidade vai ficar por R$6,60 só. Esse item aqui não é novo, porém, tá fazendo maior sucesso, vendendo demais. Que são os rolons, né? De brilho labial. Então, tem tanto ele na versão convencional, quanto assim, cheio de glitter. Eu amei. Se chama Basic Time e Glow Time. O box todo R$211,20. A unidade vai ficar R$4,20 só. Gente, comprem esse produto, ele é tudo. Aí, chegou também a linha Glow Up da Miss Rosé. Olha só, essa paletinha é perfeita, né? Ela vem com tons, assim, mais opaquinhos, neutros. Tem alguns cintilantes pra gente poder usar mais na make. Tá saindo o box todo R$164,80. A unidade vai ficar por R$10,30. Vocês acreditam? E logo na sequência, tem também a paleta de contorno, blush e iluminador da linha Glow Up. Que tá saindo R$164,80 o box. E aí, vai ficar R$10,30 cada. Mesmo valor da paleta de sombra. Vocês sempre me perguntam de cílios postiços magnéticos, né? E olha esse preço. De verdade, gente, eu tô impactada. Porque é a cartela que vem com vários, cara. E ainda tem aqui, olha, o delineador, né? Pra gente poder colar os cílios. Aí, ó, vem com um, dois, três, quatro, cinco pares em cada cartela. E diferentes modelos, né? Além da caneta delineadora. E pelo que eu tô vendo, vem até com uma pinça aplicadora. Tá saindo R$120 o kit com R$12,00. Então, a unidade vai ficar R$10,00. Ah, e tem esse outro modelo aqui também. Olha que coisa mais linda, gente. Amei. E esse aqui de cima. Tudo pelo mesmo preço, viu? Miga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram. Arroba Gabi Leal Vlog. Tô sempre mostrando as últimas novidades em primeira mão. Temos diversos cupons de desconto aqui no centro de São Paulo. E prêmios para as amigas mais engajadas. Que estão curtindo, comentando, marca das amigas, repostando, salvando os posts. Tô de olho real oficial. Então, corre lá pra vocês não perderem nada. E aproveita e segue também, ó, a Lanceu no Insta. Porque lá eles estão sempre postando também os itens que vão chegando. Antes até do que eu posto aqui pra vocês. Só pra terem noção. Então, corre lá. A marca Fens acabou de chegar aqui na Lanceu. Olha só isso. E veio em peso. E, gente, também com preços maravilhosos. Vocês estão preparadas? Olha isso aqui. Batom líquido mate. Eu amei essa embalagem. Tá vendo? A anterior era um pouquinho mais alta. Eu acho essa daqui mais compacta e prática da gente carregar na necessaire. Tem tantos tons neutros quanto alguns mais, assim, impactantes, né? Como o vermelho. Tem aqui também o marronzão poderoso. Tá saindo box todo R$114,56. Ou seja, a unidade dividindo vai ficar R$3,58. R$3,58 cada batom líquido, gente. O que que é isso? Pó facial de rosa mosqueta. Eu já tinha visto o creme, sérum, a rosa mosqueta em si. Mas pó facial de rosa mosqueta é a primeira vez. Olha só isso. Ele tá falando que tem uma fragrância leve de rosa branca. Tem óleo de rosa mosqueta mesmo. E o pigmento é micronizado. Doida pra testar. Tá saindo R$89,44 o box todo. Vai ficar R$5,59 só a unidade. Aí chegou também paletinha de corretivos. Olha isso, gente. Ela vem com seis tonalidades. Dá pra gente fazer o contor de iluminação tudo direitinho, né? E aí o box todo tá saindo R$128,52. Vai ficar R$10,71 a unidade. Tá falando que é vegana. Eu tô completamente apaixonada nessa embalagem. Eu achei ela perfeita. Tô com vontade de levar pra testar só por causa da embalagem. Juro pra vocês. Ela é meio que de vidrinho, tá vendo? E o bifásico dele, no caso, é rosa com azul. É um aqua bifasic. Ou seja, é um demaquilante, né, gente? Eu acho que é isso. Isso é um demaquilante, tá? E aí ele tem vitamina E e também extrato de amameles. Tá saindo box todo R$95,88. A unidade vai ficar R$7,99 só. Chegou aqui também o sabonete facial com efeito teia. Olha, muito bom. Esse daqui é de Romã. O cheirinho deve ser perfeito, né? E, gente, quem nunca viu o efeito teia, pesquisa. Que vocês vão ver que é um trem bem diferentão. A embalagem também é muito legal. Tô doidinha pra testar. Aí ele tá saindo, olha, R$103,68. A unidade vai ficar R$8,64. Tem vários produtos dessa linha mais cor de rosinha. Que ela vem, inclusive, com passos. Peraí que eu vou começar com o passo 1. Passo 1 é o shower gel sabonete facial. Tem rosa mosqueta, né? Ele promete limpar e hidratar. Olha só a embalagem mais de pertinho pra vocês verem. Achei uma graça. Tá saindo o box todo R$90,88. E aí ele vai ficar por R$5,68 só a unidade. O passo 2 é esse hidratante esfoliante. Já amei. Tá falando que remove cravos e impurezas. E promete uma pele lisa e macia. R$89,28. Vai ficar R$5,58 a unidade. E temos aqui o passo 3. Que é esse sérum também com a embalagem perfeita. O que é isso, gente? Meu Deus do céu. Achei muito chique. De verdade. Ele tá falando que é livre de parabenos. Tem extrato de rosa mosqueta. E promete uma pele com nutrição. Acho que é isso. Tá saindo R$127,84. A unidade vai ficar R$7,99 só. Tem vários kitzinhos de esponjas. Olha, da marca Bella Femi. Essa daqui, ela é azulzinha, meio roxa, né? E é chanfrada. Eu adoro quando a esponja tem esse recorte. Na parte de trás vem com a embalagem, né? Pra gente poder colocar a venda e tudo mais. Tá saindo R$62,40 o kit com 12. Vai ficar R$5,20 a unidade dividindo. E aí, pro lado, tem essa outra versão. Que eu confesso que foi a minha favorita da vida. Gente, ela vem até, tipo, numa embalagem separadinha. Cada uma, tá vendo? Além da caixinha também pra gente colocar. E ela, tipo, forma um degradê de cores. Amei. Tá saindo R$57,60. Vai ficar R$4,80 a unidade. Tem produtinho aqui novo da Jasmine. Olha isso. Gente, eu amei. Meu Deus do céu, eu sou apaixonada em lip balm. Em batonzinho também, com embalagens diferentes. Esse, no caso, é um batom convencional, tá? Tem esse que parece ser de morango, laranja, kiwi e pêssego. E essas são as tonalidades, as que vocês estão vendo aqui. Tá saindo R$132,00 o box. Vai ficar R$5,50 a unidade. Aqui pra baixo tem também o Primer HD. E tem os pós-raciais, que eles são veganos. Super fininhos. A embalagem rosa também é toda fofa. E tá saindo R$112,80. Vai ficar R$4,70 a unidade só. Chegou também esse duo de sombras. Olha, lindos. Tem o verde com azul, laranja com roxo. Esse daqui que é um dourado com esverdeado. E roxo com azul também. Tá saindo o box todo por R$134,40. Vai ficar R$5,60 a unidade. Várias opções aqui de canetas delineadoras diferentes pra gente poder escolher. As embalagens. Uma é mais perfeita que a outra. Ainda mais com rose gold. Vocês sabem que eu amo, né? E tem inclusive uma com glitter. Peraí que eu vou começar com essas. Essas três, que são os modelinhos rose gold. Estão saindo R$96,00 o box. Vai ficar R$4,00 a unidade. Aí tem a de glitter. Que tá saindo R$124,80. Vai ficar R$5,20 a unidade. E também a caneta, que é aquela cola cílios, sabe? Que agora todo mundo tá procurando. Tá saindo R$182,40 o box. Vai ficar R$3,80 a unidade. Gente, tô chocada. Chegou o batom metálico da marca Ruby Rose. Ele vem aqui. Com um tomzinho mais puxando pro nude. Tem um mais puxando pro dourado. Um vermelho. Um roxo. Tá vendo? E tem aquele vinho bem intenso. Acho que assim vocês conseguem enxergar melhor as cores, né? O box todo tá saindo R$140,40. E olha quanto fica a unidade. R$3,90. Esses lip balms tão tudo pra mim e mais um pouco. Gente, eu tô morrendo de vontade de levar. Porque eu amei essa embalagem de verdade. Em cima ele é um lip balm. Tá vendo? Redondinho. Parece o iOS. Embaixo ele é um lip gloss. E deve ter gostinho ainda, né? Tá falando que é o Magic Candy. Gostei. Tem rosa, amarelo, esse lilás. Tem um puxando mais pro roxo. O vermelho e o azulzinho. Eu acredito que deve ser aquele estilo rosado, sabe? Que reage com o pH da pele. Tá saindo R$196,80. Vai ficar R$8,20 cada. Aí tem de morango. Mas não é um morango convencional. Um morango muito do diferente. Eu amei essa embalagem também. Vou até abrir um pra vocês verem. Diferente daqueles de moranguinho que a gente usava quando era criança. Que precisava colocar o dedo lá dentro e suja toda a unha embaixo, né? Esse não, gente. Ele vem com esse formato mais arredondado. Arredondado, perfeito. Que a gente só encaixa no lábio e pronto. Tá saindo R$100,80. E aí dividindo a unidade vai ficar R$4,20. Preço muito bom. E aí tem também essa versão. Olha que eu gostei bastante. Parecem diamantes, né? As embalagens são assim de tirar o fôlego de verdade. Cada um deles tem um saborzinho. Eu peguei um pra vocês conseguirem ver. Que ele também é mais arredondado. Muito da hora. Tem de caramelo. Tem também de pêssego, blueberry, laranja, melancia e morango. Tá saindo o box todo R$144. A unidade vai ficar a R$6. Gente, aqui na Lança eu tenho muita opção de kits de pincéis. E eu tô completamente apaixonada nesses que são pequenininhos, tá vendo? E práticos pra gente carregar dentro da bolsa. Eu amei minha cara todinha. Ainda são puxando pro neon, que agora o pessoal tá super comprando, né? Então tem assim, o kit de tom azul, esse que é um verdinho, neon. Tem também laranja, roxo e o cor de rosa, que foi o meu favorito. E olha só o preço. R$93,60 a unidade vai ficar R$7,80. Gente, melhor de tudo, oito pincéis aqui dentro. É como se cada um saísse por menos de um real. Aí pro lado tem essa outra versão, que também tá muito tique. Principalmente esse tom de rosê com rose gold, né? Maravilhoso. Aí tem opção assim também de nudezinho, azul e um verde mais apagado, mais puxando pro pastel. R$115,20, vai ficar R$9,60 cada. Aqui pra cima tem os de sereia. Só que não são os de sereia convencionais que a gente já conhece, apesar de ter também opções aqui pra vocês poderem comprar, tá? Temos aqui sereia neon. Então é sereia cor de rosa, a sereia laranja e a sereia aqui verdinho. E o melhor, ele vem com essa case toda glitterinada, que é muito fofa, né? Tá saindo R$18 a unidade. Tem esse mini pincel aqui da marca Miss Friend também. Perfeito. Olha isso, gente. A praticidade desse pincel não tá escrita, né? Isso é só taca ali na bolsa e pronto. Ou então deixa de pezinho na penteadeira enfeitando. Ele é super macio e é multifuncional. Pode ser usado pra aplicar pó, pode ser usado pra blush. Você usa da tua maneira. Tá saindo R$10,20 cada um. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir todas essas novidades que chegaram aqui na Lan Seu Maquiagens. Comenta qual foi o seu item favorito, que eu vou adorar saber. E qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu tô de olho. Não esquece que caso tenha ficado interessado em comprar os itens no varejo, tem em lojinha da Shopee, tá? E o link também tá aqui embaixo. Espero no próximo. Meus beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho